Olá pessoal, meu nome é João Serafini e sou aqui professor da Estúdio Online e a gente vai falar de algumas coisas a respeito do Facebook Ads. Como que eu posso fazer para que o anúncio seja efetivo? Ou seja, que as pessoas leiam e prestem atenção naquilo que eu estou dizendo. Vamos lá pessoal, a gente tem uma dica muito importante a respeito da confecção do anúncio. No que tange ao texto, ao título e à descrição. Então a primeira coisa que você precisa se preocupar é que você deve ser claro, breve e interessante. Como a gente pode colocar isso em prática? A primeira coisa é que você deve trabalhar o título e a descrição de uma forma que você fale claramente o porquê que você está fazendo aquele anúncio e você incentive aquela pessoa a ter uma conversão. Um objetivo de ir no seu site ou conferir um produto novo ou cadastrar um e-mail ou alguma coisa assim. Essa é a regra básica, a receita de bolo básica que a gente coloca. Você mostra o que você tem, o que você quer mostrar e evidentemente você convida a pessoa para atingir esse objetivo. Vou dar um exemplo prático de um e-commerce que atualizou o seu estoque, por exemplo, e quer divulgar isso para as pessoas. Então você vai colocar na primeira chamada algo assim. Confira o novo estoque de canusetas da loja. Acesse o site e compre agora. Apenas isso. Então você está falando exatamente o que é e o que fazer. Isso faz com que a pessoa, de forma muito objetiva, tenha muito mais chances de convergir o seu objetivo. A segunda coisa, a gente precisa entender que o menos é mais. Não adianta você colocar muito texto, explicar muito na descrição. Então seja objetivo. A gente coloca até uma receitinha que no título você coloca três palavras e na descrição o máximo oito. Isso é o que é necessário para alguém entender o que você está querendo dizer. E a última coisa é que você precisa colocar um botão de chamada. Ou seja, todo o anúncio você pode colocar um botão, por exemplo, saiba mais, ligue agora, reserve, compre já, peça o seu ticket. Ou seja, botões de call to action são muito importantes nos anúncios. Não esqueça disso. Sem isso, a chance de você converter o seu resultado cai bastante. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Daqui a um tempo nós vamos soltar mais dicas para vocês, não somente de Facebook, mas de Instagram, Google e outras ferramentas, outros canais de marketing digital no que tange a mim. Até logo, pessoal! Tchau! Tchau!